Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, cá estou eu com mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco da minha rotina que eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, fiz com todo carinho para vocês e hoje eu vou começar arrumando a cama, dando uma ajeitadinha aqui no quarto. Não tem muita coisa para fazer, gente, porque ontem foi dia de fazer uma faxina, eu não mostrei nada para vocês para não ficar uma coisa repetitiva, mas eu vou arrumar a cama da minha filha, vou passar uma vassoura básica lá rapidinho e vou dar um banho nos meus cachorros porque eles estão precisando tomar banho. E eu espero que vocês gostem e conforme for, gente, eu vou mostrando o meu dia a dia, hoje eu vou para a academia e vou mostrar o que eu estou fazendo lá na academia. Estou perdendo um esquilínio que já estava na hora, só que devido eu ter passado por duas cirurgias, gente, eu estava proibida de fazer exercício físico, 20 quilos a mais. E agora, graças a Deus, o meu médico liberou, então eu vou poder retirar todas essas coisas que não me pertencem, né? E é isso, vocês vão acompanhando o meu dia a dia, eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos lá conferir o meu dia a dia. Gente, a sala está assim, está toda arrumada, uma coisa que eu lavei foi só lá na frente, é que estava sujo e a cozinha também está arrumada, então aqui embaixo não tem muita coisa para fazer não, eu só vou dar uma limpadinha lá no quarto e arrumar a cama da minha filha arrumar nosso quarto, é só coisa básica mesmo. Como eu falei para vocês, já tinha feito uma limpeza no dia anterior, né? Então não tem muita coisa para fazer, agora vamos mostrar a cozinha para vocês, também está organizada, a cozinha também está organizada, não tem nada para fazer aqui, só mostrei para vocês que está tudo assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tá limpando aqui no chão, isso aqui gente não é sujo não viu, isso aqui é porque tá descascado a lajota e aí quando a lajota descasca ela fica assim, tá assim, no quarto tá tudo cheirosinho, se você tivesse o cheiro, o cheiro que tá aqui desse quarto é muito bom ver o quarto da gente limpinho, cheirosinho eu gosto de sentir o cheiro, não gosto de quarto fedorento, eu não gosto, mas quartinho cheiroso por mais simples que for, mas que seja bem agradável tá tudo ótimo ali tá meus quadrinhos, eu tô pensando gente, colocar uma prateleira bem ali ó gente, arredar esses quadrinhos mais um pouquinho pra cima e colocar uma prateleira ali, não sei se vai ficar bom, mas eu vou pelo menos tentar né vou colocar ali, vou levantar ele mais pra ali um pouquinho ou então eu vou centralizar os três da mesma altura e vou colocar uma prateleira ali, vou colocar um vasinho, alguma coisinha pra dar um tchan aqui no quarto e é isso eu também tô pensando em pintar esta parede, visual melhor no quarto e tá assim, a cama tá arrumada tá tudo simples, mas tudo cheiroso aqui tá o ventilador, eu tirei a mosquiteira daqui ó todo dia tem que tirar, todo dia tem que guardar aí tá assim eu quero fazer gente, lá na outra casa eu quero colocar tela nas janelas que é pra carapanã, mosquitos, essas coisas assim não entrarem né dentro de casa, então não ser preciso usar mosquiteiro que é um sacrifício, todo dia colocar e retirar, colocar e retirar, é um sacrifício tá assim a cama agora eu vou passar pro quarto da minha filha mostrando aqui pra vocês como que tá o sal da de frente gente aí aí essa porta sempre fica mantida fechada aqui tá meu guarda-roupa mesmo com sol gente a luz sempre tem que estar ligada porque mesmo assim como esse guarda-roupa fica aqui na frente então impede a claridade de passar mas é isso com calma a gente vai ajeitando tudo o quarto da minha filha está assim ó ela monta assim, essa tenda assim, desse jeito ó aí ela entra debaixo, é muito engraçado o jeito que ela faz ela põe sempre esse lençolzinho velhinho assim só pra... é como se fosse uma cabana pra ela pra criança né, então a criança tem uma imaginação muito grande aí aqui o chão tá limpo eu só vou dar uma varredinha mesmo e não vou passar pano porque tá limpo aqui o quartinho dela ontem eu passei pano só que eu não mostrei pra vocês mas eu passei pano aqui então eu só vou passar uma vassourinha e vou arrumar essa cama dela coisa rápida gente, os brinquedinhos dela tá tudo arrumadinho ó como eu falei ontem eu limpei aqui hoje eu só vou fazer a manutenção passar... passar uma vassourinha só de leve é isso o quarto dela é roxo ela gosta ela lembra Monster High só que eu quero ver se eu dou uma pintada nele pra tirar essa cor gente, o quartinho dela tá limpinho olha, como vocês podem ver ó, de brinquedo no seu devido lugar tudo passei ali um pano num ventilador na mesinha aqui gente, era só passar um pano mesmo porque eu já tinha limpado e tudo a Peppa Pig dela caiu bem aqui ó eu vou ter que colocar e é isso aqui tá o quartinho dela arrumado agora eu vou colocar um monte de roupa que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que lavar gente, aqui tá a quantidade de lençóis que eu tirei pra lavar agora eu vou levar lá pra baixo e colocar na máquina gente, a roupa está aqui agora eu vou colocar o sabão eu ponho o sabão diretamente na roupa mas eu sempre ponho na roupa que não mancha agora eu vou colocar o amaciante eu uso esse amaciante aqui gente, olha ele é muito cheiroso eu sempre coloco esse amaciante no borrifador e coloco álcool e um pouco de água e espirro na cama nas toalhas e fica com cheirinho muito agradável eu sempre ponho assim um pouco bem generoso só ponho o amaciante aí dentro gente, agora eu vou dar um banho nos meus animais porque eles estão precisando tomar um banho aqui eu tenho uma toalha, olha ela era do meu filho quando eu era bem pequeno ele tinha uns 3 aninhos hoje ele está com 19 anos então eu guardo essas toalhas assim antiga que servem pra mim enxugar meus animais servem pra mim fazer pano de chão pra mim botar pra eles dormirem então eu vou usar essa toalhinha aqui pra enxugar eles eu espero que vocês gostem eu dando banho neles eu vou mostrar como é que eu dou banho nos meus animais e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto